E aí meus amigos, tudo certo pessoal? Galera é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a codorna Bob White e a codorna comum a gente vai começar por essas aqui essas aqui são da espécie Tennessee Tennessee Tuchedo, essa que tem um peitinho branco aqui são as codornas mais ariscas, ela voa e voa alto, aqui tem umas da espécie americana essa da cabecinha marrom ali é fêmea o macho tem sempre a cabecinha branca como essa ali, tem umas listinhas brancas então essa daqui é a codorna comum a codorna, essa aqui é uma japônica essa aqui são as Bob White novas ainda, viu? elas são as Bob novas então, dá pra notar logo de cara pessoal que o bico dela é um bico mais curto e bem resistente ele é bem resistente, eles tem umas pra quem não observou ainda, nas Bob White eles tem umas, como se fosse uma serrinha na parte inferior do bico delas enquanto que o da codorna comum é totalmente liso mais alongado e mais fino, né? então elas são as codornas, as Bob White são as codornas bem resistentes então são fortes é tanto que se a gente for pegar ela dessa forma aqui, ó principalmente assim se a pessoa não conhecer e não pegar firme facilmente ela vai escapar de suas mãos porque ela tem as pernas fortes ela toma um impulso e ela facilmente escapa da mão da pessoa aqui tem as americanas, né? tem a tendência de crochê mas tem outras cores, né? como a branca a floct tem a tendência de reto que não tem o peito assim, ó então tem outras cores também tem a silva, né? fora as mutações que o pessoal faz então essas aqui são codornas novas eu vou estar tirando uma da chocadeira agora novinha, né? eu vou estar mostrando a vocês são bem pequenininhas são codornas de um dia eu vou estar tirando agora e vou estar mostrando a vocês vou estar mostrando também o ovo, né? para quem não conhece ainda a diferença entre o ovo da Bob White e o da codorna comum eu vou estar mostrando para vocês também então vamos lá? pessoal, para quem não viu ainda a diferença entre o ovo da Bob White esse daqui totalmente sem pigmentação e esse aqui é o da Gigante, ó no tamanho, né? o da Bob White é menor com relação ao tamanho da ave a gente não vê muita diferença não vou estar mostrando para vocês aqui quero mandar um abraço para o meu amigo Ailton e o seu filho Ailton Júnior ó, esse aqui é um macho Goldmachuria uma ave muito bonita, ó esse que está essa daqui que está querendo querendo beliscar ele é uma Bob White mexicana aí ali tem um orange, ó o tamanho dele, ó são as aves que elas crescem também aqui, ó aqui, ó o Goldmachuria e agora a gente vai estar mostrando a retirada dos pintinhos de Bob da chocadeira pessoal, aqui estão as Bobzinhas novinhas, ó a gente vai estar retirando logo essas que estão espertinhas, ó essas aqui, ó essas aqui são filhas dessa dali, ó essa do peitinho branco ali aí ela tem nesse tuxedo é um codorno muito bonito essa daí, ó Bobzinha aí, ó a gente vai estar retirando logo essas que estão mais espertinhas aqui, ó porque elas já estão com 20 horas que estão aqui então a gente retira logo elas pra não ter problema, né de desidratação essa daqui parece ser um americano, ó a gente está colocando de pouco eu estava colocando de pouco aqui na chocadeira porque quem estava produzindo aqui era só era só 3 codornos, né então eu estava colocando de 10 em 10 aqui e aqui tem 8 tem 4 aqui tem 4 ali já, ó dessa remessa, né que eu fiz isso aqui, ó a gente colocou, ó dia 10 colocamos dia 26 dia 3 e dia 11 lembrando, pessoal sim, essas aqui que estão saindo agora são essas aqui do dia 20, ó hoje é 20 de maio de 2022 a gente colocou dia 26 de abril, ó vou mostrar direito aqui, ó dia 26 de abril a gente colocou esses aqui e estamos retirando aqui, ó então pra codorna Bob White sair leva 24 dias se você estiver preocupado tiver com ansiedade saiba que são 24 dias eu coloquei essa caixa no meio aqui, ó porque tem um grandão ali que saiu da primeira vez, ó a primeira remessa saiu esse grandão então ele já está com 15 dias ele se escondeu aqui mas eu vou mostrar ele aqui, ó olha ele, ó então pra ele não maltratar os filhotinhos aqui a gente vai colocar, ó aqui é um orange, ó o orange é filho desse daqui, ó esse mais branquinho ali, ó mas é da ligada então a gente vai colocar logo elas aqui, né eu já deixo a lâmpada acesa pra guardar o calor e aqui com todo cuidado a gente tira nossas bobezinhas, ó aqui a gente usa a ração ela vem granulada e a gente tritura ela no liquidificador pra ficar só esse pozinho aqui, ó então aqui a gente está usando a ração pré-forte da presença e aqui como sempre, né a gente coloca o Vita Gold 1 ml pra meio litro d'água como aqui tem pouquinho, né eu coloquei só 10 gotas e a metade 250 ml d'água aqui, ó lá eu sempre coloco na proporção de 2 ml pra 1 litro água mineral, viu principalmente aqui que aqui o povo bota água dentro do cloro aqui é demais aí tem que o cloro ele retira totalmente o efeito da vitamina ou do medicamento aí aqui eu coloco água limpa, ó mineral também pra não sobrecarregar o fígadozinho dela lá, ó aqui a gente baixa aqui outra coisa, pessoal é que o canto dessa codorna é um canto muito bonito ela é uma ave ornamental eu vou mostrar outras ali e aqui eu boto a tapa aqui, ó esses 3 primeiros dias né, eu deixo uma abertura mínima aqui, ó ainda vamos fechar aquela janela ali, ó pra não ter problema de corrente de vento aí ali estão outras matrizes, ó aqui tem um casal de americana esses aí são americanos, né esse da cabecinha branca que é o macho aí como a gente tá falando ela tem um canto muito bonito um canto agradável muita gente compra essas aves por causa do canto dela aí esse outro ali, ó esse machinho aí foi que a fêmea a gente perdeu ela né, essa semana eu tinha colocado também no outro vídeo aí que a gente perdeu ela e inclusive é a mãe desse pintão que tá aqui, ó ficou ficou solitário aqui tá correndo aqui ele, ó ela é a mãe desse pintão aqui então com certeza ainda vão sair mais aqui né essas aqui saíram hoje essas aqui saíram hoje, né a umidade tem que tá sempre alta porque a casca é muito dura eu vou tá tirando uma casca aqui pra mostrar pra vocês aqui a diferença, viu a casca é muito dura pessoal, ó não é essa casca de fora não apesar que ela também não é tão tão mole quanto a outra, né mas o problema tá aqui, ó essa película aqui é que é que é bem resistente, ó mas aí Deus faz as coisas perfeitas, né como a gente já tava falando e deu força a elas pra poder sair do ovinho então eu não gosto de fazer isso, ó mas quando a casca já tá ressecada eu dou uma ajuda e graças a Deus os que a gente tem ajudado conseguiram sair conseguiram sobreviver, né igual aquele pintão lá que tá solitário ali a gente conseguiu tirar ele da casca e ele sobreviveu então, ó essa parte aqui, ó parece um plástico que é bem resistente, ó aí a gente vê a força que essa corona tem porque elas conseguem sair daqui dessa casca dura que nem esse plástico aqui, ó quando resseca ele fica cada vez mais mais forte mais resistente então, enquanto que a galinha, ó é 24 24 aliás 21 dias pra sair a bob white a nossa bobzinha aqui, ó são de 24 dias pra poder sair do ovo então, essas aqui a gente vai esperar mais um pouco né não tem pressa de retirar agora elas estão bem alimentadas ainda com a gema do ovo então, a gente vai esperar mais um pouco aqui tem tem uma 3 TNC e tem um orange ali atrás aquele galeguinho ali é um orange e tem essas 3 TNC aqui que a gente vai tirar mais tarde então pessoal se ficar alguma dúvida aí com relação as bob white pode colocar nos comentários aí que a gente responde a todo mundo tem preguiça não viu como a gente já vem respondendo antes pode deixar nos comentários aí e a gente tá aqui pra tentar ajudar de alguma forma quero mandar um abraço aí pra minha amiga Zulene pra uma galera que acompanha o canal de Salvador aí também tem meu amigo Fernando de Fortaleza e tamo junto meus amigos tamo aí no que vocês precisarem tiver o meu alcance aqui com relação a criação e principalmente você que tá iniciando agora pode contar com a gente tamo aqui pra tentar ajudar de alguma forma então tem aquele joinha fiquem com Deus se inscrevam no canal tamo junto e até o próximo vídeo valeu moçada